Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Boa noite, boa noite, firmeza total, salve gatinha, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Graças a Deus aqui mais um vídeo da nossa rotina hoje de carro Para o que vocês estão escutando aí, são vários escapalantes que estamos levando para Indaiatuba Aliás, vamos aqui reforçar aí, né? Lá em Indaiatuba temos serviço completo de mecânica, instalação, troca de óleo, pastilhas, filtro de óleo Filtro de ar, algumas coisas sobre encomenda, fazemos funilaria Então você da região aí de Campinas, Valinhos, Salto e Tu, Sorocaba, Caieiras, Jundiaí, Vinhedo Pode colar na loja lá, tem o telefone aí em todos os vídeos da loja dele, Indaiatuba também Vamos lá ir para o Onlines, pista da esquerda, pista da esquerda, porque não podemos tomar montinhas Vamos lá meu brother, vamos que vamos Sentapua Sabe o que é Sentapua? É, é o que estava escrito nos aviões da segunda guerra mundial da FEB, né? Que foram enviados lá para a segunda guerra mundial na Itália É isso mesmo? Vamos lá, companheiros deles, né? Na guerra lá para defender o mundo Segunda guerra mundial, estamos defendendo o mundo Tá isso aí, muito obrigado pela atenção, pelas pessoas que comparecem aí nos nossos vídeos Dão lá a sua opinião, seu comentário, muito obrigado aí pelos comentários positivos Pelo tombo na moto lá aqui para vocês Aqui nas costas está tudo, tio, então não tem essa Você entendeu? Os caras estão falando assim para mim, porra mano, você desligou a câmera Você queria que eu ficasse com a câmera ligada para quê, tio? Você entendeu? Graças a Deus não houve maiores tumultos O cara achou que eu tinha que pagar o carro dele Eu falei que não Entendeu? Quem tinha que pagar o carro é o cara que me fechou Tá no vídeo, tio Você tá entendendo? Então para mim eu vou ficar expondo as pessoas, expondo conversas Mas os caras querem ver isso, né? Os caras querem ver a fofoca, querem ver o bagulho louco Essa aqui é a verdade Então é isso aí, não tem essa não Aqui é original, não me arrependo de nada do que eu posso, nem do que eu falo, nem do que eu faço A gente tem que ser um ser humano Que aguente as consequências dos seus atos Toda ação tem uma reação Toda reação tem uma ação Então vamos que vamos, tio É isso aí Muito obrigado por me acompanhar Obrigado aí Vamos pôr amanhã vídeos da Giovana Um videozinho dela andando forte Entre aspas Mas porra, a partir do que ela fez a primeira corrida, meu Ela tá muito bem O circuito, o traçado ela faz certinho o traçado Ela não é tão rápida quanto nos outros Mas isso aí vai se adquirir com a prática, beleza? Então quem tiver afim de investir na Giovana aí Pode ir lá na banca Será bem-vindo qualquer quantia aí Pra gente fazer a próxima inscrição aí Que não é barato Mas quem quiser entre em contato aí Beleza? Já temos vários patrocínios lá Boi Boi Motos Peste de Pneus Procton Oxi Almanara Então é isso aí Vamos que vamos E vamos incentivar aí Essa categoria Tentarmos Tentarmos difundir E fazer com que alguns pais Que realmente tem uma condição financeira um pouco melhor Aqui é um canal realista Não adianta eu ficar com demagogia Você entendeu? Tem que ter um certo dinheirinho pra andar lá Eu acho que tem porra Afinal de contas Você só está chegando com o seu filho lá Pra ele andar Então você não tem que se preocupar com acerto de moto Com troca de pneu De pastilhas Nada A moto já chega lá Ponto de bala pra andar E é isso aí Vamos que vamos Graças a Deus Está sendo bem legal pra ela Ela está fazendo amizade aí com várias pessoas bem legais Tanto adultos como da idade dela Porque lá também no fim é uma brincadeira Você precisa ver que legal As crianças se reúnem lá e ficam na maior brincadeira de criança Ela mesmo de pega-pega De esconde-esconde Então tem as crianças mais velhas misturadas com as mais novas A Giovana na verdade é a mais nova do grupinho Ela tem 9 anos E o mais velho lá tem 15 anos Então nessa idade é uma diferença brutal Por exemplo A menina que tem aqui como a Giovana 9 anos E uma menina que tem 14, 15 anos É uma diferença grande de idade Nessa faixa de idade aí Então é bem legal isso Porque eu acho que isso aí causa também um amadurecimento Mais precoce Nas mais novas Isso não é ruim De forma alguma Não vejo Com nada nisso Pelo contrário Eu vejo uma evolução Né Para as nossas crianças aí Com esse convívio É isso aí Vamos que vamos Agora quanto esses caras que estão metendo a boca em mim Que eu caí no corredor Não meu Pô você só cai Eu estava comentando isso esses dias meu Como você só cai meu brother Sabe quanto eu marco a minha moto no velocímetro 22 mil quilômetros 22 mil quilômetros Uma Baking Uma moto de 280 quilos Eu ando diariamente 108 É Para ir 108 para voltar Mais ou menos Dá 210 quilômetros por dia De moto Então quer dizer Pô Só cair duas Só cair duas vezes É Andando nesse trânsito maluco Aqui de São Paulo Então eu quero que vocês Ó Então vocês Estão perdendo o seu tempo Estão pensando que vai ter debate Que vai ter xingamento Eu simplesmente apago E bloqueio Tem muito comentário lá Que os caras Entendeu Metem o pau Só que eu faço Eu vou lá Bloqueio o cara E deixo esse comentário dele lá Só para vocês verem Que existem as pessoas Que querem realmente Espezinhar nossa vida Querem o nosso mal Então vai lá Faz aquele comentário Para tirar a gente da linha Mas eu estou Bem melhor Nesse aspecto aí De lidar Com esse lado do ser humano Nesse lado Filha da puta Nesse espilantra Que só querem o mal Da gente Então é isso aí Vamos que vamos Graças a Deus A gente leva a vida Que pediu a Deus Hoje Fazemos o que gostamos Trabalhamos aí Para pagar as dívidas E ter alguma coisinha Infelizmente O mar não está Para peixe mesmo O negócio está Preto Está entendendo Está complicado Se arrumar um dinheiro Para pagar Só para pagar As contas Pode ver aí Não trocamos de moto Nem de carro Já faz tempo Mas tudo certo Temos uma casa Para morar Como dizia o poeta E vamos se virando Com o que a gente Está arrumando Graças a Deus Temos aí Duas lojas As duas lojas Nome limpo Não devemos nada Para fornecer Ah mas você deve Para o banco E aí tio Vai segurando o refrão Banca para essas coisas Paga os juros Altíssimo Sei quanto por mês Das três contas Negativas Que nós temos Está tudo negativo Aqui nós falamos a verdade Está entendendo Nós pagamos quatro Pau cinco Pau por mês Só de juros Das contas negativas Mas não devemos Para fornecedor Nenhum Não devemos Nada Nada Pode puxar Lá no Serasa Na puta Que pariu Então o nosso intuito Hoje é esse É passar os dias Da melhor forma possível Tentando solucionar Os nossos problemas Que todo dia É dia de problema Sem causar danos Para os outros Brother Essa é a nossa intenção Então aqui não é um canal Que visa Visualizações Número de inscritos Sabe O que a gente visa É ter uma rapaziada Que nos acompanha Que gosta da gente Pelo nosso lifestyle Pelas coisas Que a gente conversa Aqui Pelas dicas Que a gente dá Por que você dá dicas Porque pô A gente É uma pessoa Somos Bem vividos Vamos dizer assim Vou fazer 56 anos E estou na altura Dessa idade A gente Tem bastante experiência Para Para Dar opiniões E falar Sobre vários assuntos Que eu acho que são É É O que está dando Para fazer Vamos dizer Um canal Com conteúdo Eu tento fazer Com que esse canal Seja um canal Com conteúdo Mas com um monte De variedades Sem uma linha fixa Assim A única linha fixa Que é andar de moto Né É andar de moto E Através da motocicleta Fazer novas amizades Fazer novos negócios Ganhar dinheiro Eu estou Eu estou Para falar a verdade Tio Ninguém está aqui Para brincadeira Não Né Você mesmo Eu perdi uma câmera GoPro Para falar nisso Quem Achou a câmera GoPro Se puder devolver Né Porque o cara Vai ver Se o cara Entende um pouquinho Ou se ele tem Uma câmera Dessa Ele vai Tentar ver os vídeos Lá Vai ver Que a câmera É minha Ela foi esquecida Na mureta Lá Antes da Roda Que eu fiz No domingo Foi a primeira Prova do dia A corrida Deu início As nove horas Entrou por volta Dessa hora Que eu esqueci A câmera Então se você achou Obrigado Se você devolver Né Mas se não devolver Ela não vai fazer o que Está na lista Dos prejuízos Que é o que eu digo Né Não é só Fazer videozinho Pense que a vida É mesmo assim É Não é não Bro O bagulho é Porque é trabalho 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 E agora estamos Indo para casa Com uma missão Chegar lá Trocar ideia Com todo mundo Alinhavar Certas coisas Né Por As coisas No lugar É E já nos preparar Para a próxima etapa Da Superbike Dia 25 Do 6 E antes disso Araraquara Dia 11 de junho Estaremos lá Na telefone Do evento Monstruoso Do Júcio Da Roberta É o segundo evento Que estamos participando Ano passado Foi muito legal Tivemos aí Um bom público Foi muito bacana E esse ano aí Pelos comentários Nos vídeos aí Que a gente posta Já estamos tendo Um Um retorno Dessa rapaziada Certamente Irá nos encontrar Lá Ó Qual faz Bonito ônibus Vem daí Vem aí Coisa mais E vinda Tio É Alguém nos investindo Um ônibus Aí para nós andar Vamos que vamos É É isso aí Vamos para casa Mais uma vez E hoje Fizemos a primeira entrega Lá do primeiro lote De 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 agasalhos Que arrecadamos Já estamos aí Com uma campanha Vitória Se ela nem começou Ainda Nós vamos retirar O material da campanha E já entregar A primeira doação Firma aqui Não é fraca não Damos ajuda Nesse lado social Aí Porque é isso Que engrandece O canal O que eu peço Aqui é isso São contribuições Nesse sentido Agasalho E Que você colabore Em todas as campanhas Que a gente tenta fazer Aí Não queremos inscritos Nem likes Nem compartilhamento Isso aí faz parte Você entendeu Isso vem Naturalmente Não te supedir Se você quiser Está ao seu dispor Aí As ferramentas As inscrição E etc E etc E etc É isso aí É Agradecer então Aí o Fernando Boi Boi Motos Preparação Agradecer Bruno Coranus A Superbike Léo Tamburro Organizador Nada não Top Junior E a toda aquela molecada Que participou Desculpa a tosse Aos pais Não sei o nome De todos aqui Mas tem o Andrew Eu tenho Bom Vou pegar aqui Agradecer a Indy Munhoz Que trata essas crianças É porque a filha dela Também corre Que não é filha dela Ela está no mesmo caso Que eu Ela tem uma enteada Ela é casada Com o Ender Bota O rapaz lá de Brasília Que tem uma escolinha De pilotagem lá Acessem lá Indy Munhoz Instagram Os canais do Youtube É uma menina Muito gente boa Batalhadora O irmão dela Também corre E está correndo A Ninja Trezentas Não ficou o segundo colocado Se é que é o Manu Munhoz O nome dele Não conheço pessoalmente Talvez até conheça Mas não sei quem é Então meu Descobrimos um novo mundo Lá em Telavos Está sendo muito bacana Para Giovana Ela está tomando Umas repreendidas Porque Ela tem um cronograma Lá De vez em quando Ela não está na aula Então isso aí Isso aí é verificado Lá pelos instrutores O Dago Eu esqueci o nome Do outro que começou Lá Muita gente boa Também Obrigado pelo carinho Obrigado pelo Luiz E pelo Se não me engano O Robson Os mecânicos Lá Que tem um puta carinho Especial Com todos Com todos Assim O Luiz Um pouquinho mais especial Com a Giovana Porque É Vamos dizer assim Como ela não alcança o pé no chão E eu não quero me envolver nisso Entendeu Então eu pedi para ele Se ele puder fazer a gentileza De sempre acompanhar ela Na hora que ela sai do boxe Ele que empurra Nesse domingo Agora ele que ajudou ela Na largada Né Porque ele já tem uma intimidade Ela já conversa com ele Assim Como se ele fosse o chefe dela Sabe Assim É É Ele é o dono da motocicleta dela Entendeu Então ele que arruma Ele que Está com o maior ciúme Da motinho E é bacana Né Esse sentimento Que a gente está despertando Nessa molecada É muito bacana Eu estou muito contente De estar participando Desse projeto Muito obrigado De coração A todos vocês Aí Pode ser até que tem alguns Que não gostam de mim Mas É Como a gente fala Jesus não agradou a todos Mas eu acho que Nessa questão Aí da molecada A gente tem que se unir De fazer o O maior bem possível Para essa molecada Porque Eu acho que nós temos Uma arma muito grande Aí É Essa Essa Barganha Que a gente pode fazer Com eles Né Porque que nem a Giovana Qualquer coisa Puta merda